Enfia ele no chão, lembrando que essa armadilha, ela pega a paca, cutia, javali, cateto, aqui, um torno, ó, com entalho, aqui tem um entalhozinho no PVC, ó, aí eu vou pegar aqui, ó, colocar aqui dessa forma, ó, observe, quando ele chegar bem aqui, ó, no entalho, eu vou pegar aqui o gatilhozinho, pra colocar, travando o gatilho, ó, pra colocar o alimento, travou, ó, aqui eu tenho o alimento, eu vou botar na extremidade, que é pra atrair a caça, aqui eu vou botar o laço, viu, pessoal, a armadilha é espetacular, pessoal, eu já fiz essa daqui, peguei bastante, lembrando que no mato você não vai encontrar, na selva você não vai encontrar PVC, então você vai usar um bambuzinho, uma taboca, como nós chamamos aqui no Maranhão, você corta o bambu e faz o entalho, não esqueça de fazer o cercado em torno, pessoal, para que a caça não venha por trás e roube, assim você não tem uma caça pra se alimentar, forçando ela vir pela única entrada, ó, quando chegar ela vai botar a pata aqui, ó, com a boca, vai puxar o alimento ou mexer de lado e vai soltar do entalho do PVC, e assim o laço fechando sobre a sua pata, será assim, ó, pessoal, tá vendo, pessoal, com muita facilidade, pegou,